Em Di Paraná, faltam médicos especialistas nas unidades básicas de saúde e no hospital municipal. Por conta disso, o Ministério Público de Rondônia determinou ao município, por meio de um termo de ajustamento de conduta, contratar mais profissionais para atender a população. A Prefeitura lançou o edital de teste seletivo simplificado para a contratação de 24 médicos. O contrato é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais um semestre. Segundo o Secretário de Saúde, mesmo com a realização do processo seletivo, há possibilidade de sobrarem vagas. É que no último concurso feito pela administração municipal, no fim do ano passado, não houve escritos suficientes e apenas um médico especialista foi contratado. A falta de interesse de trabalhar aqui está ligada ao baixo salário, Dependendo da especialidade, o valor base é de pouco mais de R$ 8 mil. O município tem procurado, de alguma forma, criar alternativas para remunerar melhor esses profissionais. O salário base do Di Paraná, considerando essas gratificações, está na média estadual. As inscrições vão de 10 a 17 de outubro. E se de novo não se inscreverem profissionais suficientes para preencher as vagas... Nós vamos ter que continuar convivendo com o que ocorre hoje, tendo que pagar plantão extras para aqueles profissionais que a gente dispõe, tentar buscar nos municípios vizinhos ou até fora de estado algum profissional que queira vir, como ocorre hoje em ortopedia. Eu tenho um profissional que vem de São Paulo, fica 10 dias e volta para São Paulo. Mas a gente espera que a gente consiga atrair essas pessoas aí que a gente está divulgando para serem contratadas.